Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tomar mais um cafezinho com teologia. E esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre formação teológica, que muitas pessoas têm interesse em saber sobre a formação teológica, qual caminho trilhar, o que deve fazer, o que deve ser evitado. E também é para responder a algumas perguntas que me chegam perguntando sobre a minha formação teológica, como eu comecei a estudar teologia. Já recebi algumas perguntas de pessoas falando como que começou, como se despertou para estudar teologia. Então eu vou contar um pouco dessa minha história com a teologia no vídeo de hoje e aproveito também para, enquanto eu conto um pouco da minha história com a teologia, eu possa também orientar você para facilitar o seu caminho, para tornar o seu caminho mais curto, né? Porque quando a gente tem alguma orientação de alguém que já trilhou o seu caminho, a gente acaba evitando alguns percalços nesse caminho e torna esse trajeto mais seguro, né? Bom, eu quando comecei a me despertar pela teologia, entendo que duas coisas foram importantes nesse processo. Primeira parte, primeira coisa importante, foi o meu gosto por estudar a história. Na minha vida, pelo menos desde o meu ensino médio, onde eu tive dois professores de história excepcionais, no ensino fundamental também tive um professor de história excepcional, né? No ensino médio era um casal de professores em que o homem dava aula, o professor dava aula de história geral e a professora dava aula de história do Brasil e ambos eram brilhantes no conhecimento que eles passavam, na maneira como eles passavam, no engajamento com aquilo que eles falavam, que eles passavam para a gente. E aquilo me fascinava por completo. E desde aquele momento ali no ensino médio, eu tive esse gosto pela história e decidi que eu queria estudar história, que eu queria fazer história e que eu queria ensinar história também, de tão fascinante que era assistir às aulas daquele casal de professores. Muito legal. E talvez a teologia entrou na minha vida através da porta aberta pela história, porque um tempinho depois eu tive uma experiência de fé, né? Me senti despertado para as questões da fé, etc. E aí a teologia com a história passou a fazer muito sentido na minha vida, na minha jornada. E anos mais tarde, inclusive, quando eu já tinha caminhado pela teologia, eu passei a me interessar pela história através da teologia. Acho que foi um caminho em que essas duas realidades foram inseparáveis, né? Eu cheguei à teologia despertado pela história e depois continuei estudando história despertado pela teologia. Então, eu diria para você que o despertamento e quando eu comecei a estudar teologia teve esses dois fatores. O meu apreço pela história e, claro, também a experiência de fé, que num determinado momento da minha vida eu tive e me senti despertado a querer estudar, a querer entender melhor as questões da fé, a querer me aprofundar um pouco mais sobre o que a Bíblia dizia, sobre o que as doutrinas cristãs ensinavam, sobre as suas validades, sobre os seus ensinamentos, o que estava certo, o que estava errado, enfim. E aí eu comecei a fazer esse processo de estudo. Do ponto de vista do estudo propriamente dito da teologia, eu me lembro que o meu primeiro contato, meu contato bem inicial com a teologia, foi com um curso para leigos que tinha numa paróquia da minha cidade e era um curso para leigos, se não me engano, com duração de dois anos, numa paróquia franciscana. E eu comecei a fazer aquele curso de leigos, isso provavelmente era no ano de 1999, mais ou menos por aí. Eu fiquei pouco tempo naquele curso, hoje eu até lamento de ter ficado pouco tempo naquele curso, eu deveria ter feito aquele curso até o final, porque eu fui pouco tempo, mas eu me lembro bem que as aulas tinham muita qualidade acadêmica, com muita profundidade na pesquisa teológica, mesmo sendo um curso voltado para leigos. Eu lembro que na primeira aula o professor já falava de Deutero Isaías, e naquele primeiro momento eu falei, pô, esse professor está inventando isso, isso aí não existe na Bíblia e tal. E anos depois eu fui dar razão àquele professor e entender o que ele estava falando com Deutero Isaías, mas acho que embora o curso tenha muita profundidade, tenha sido excelente, pelo menos a parte que eu vi ali, sei que o decorrer também era, naquele momento eu não estava preparado para conhecer a teologia com profundidade, eu estava apenas começando, engatinhando, e aqueles conteúdos só veio a fazer sentido para mim alguns anos mais tarde. Depois daquilo, uns dois ou três anos depois, eu acabei fazendo um seminário confissional ligado a uma denominação evangélica, fiz aquele seminário, A linha era muito apologética, muito fundamentalista, e eu teria feito diferente também essa parte, mas enfim, um tempinho depois, por volta ali de 2006, eu comecei a minha carreira docente na área de teologia. Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou completar 20 anos de carreira teológica, e comecei lecionando em seminários na minha cidade, seminários até conservadores e tal, mas eu tentava dialogar, tentava apresentar um conteúdo com mais qualidade, com mais profundidade, para os alunos com os quais eu tinha contato. Comecei sempre trabalhando com história do cristianismo, foi uma das primeiras e mais longevas disciplinas que eu já lecionei, e a história sempre fazendo parte da minha vida, da minha formação. E logo depois, acho que foi muito importante, o divisor de águas dos meus estudos teológicos, foi quando eu comecei a lecionar a disciplina de teologia contemporânea. E na teologia contemporânea, eu não podia lecionar apenas baseado no que eu tinha ouvido falar de outros professores que viam com muita desconfiança os teólogos contemporâneos, como Barth, Tillich, etc. E quando eu estava lecionando essa disciplina, eu tinha que ler sobre, eu tinha que ler textos deles, e eu me lembro que um dos meus primeiros contatos nesse processo foi com o Carl Barth, que eu ouvia coisas muito negativas sobre ele, que anos depois, anos depois, eu percebi que era profundo desconhecimento, que não tinha sentido nenhum. E ao ler as obras de Carl Barth, pelo menos as iniciais, eu fui percebendo, opa, não é bem assim não, hein? Aqui tem coisa boa e muito boa. Aqui tem coisa que a gente deve olhar com atenção, né? E aí a mesma experiência eu fui tendo com Barth, com Tillich, com Brunner e com tantos outros nomes da teologia que até então eram, para mim, classificados como hereges, e eu fui percebendo quão profunda era a obra desse pessoal, né? Agora, o meu primeiro contato mais consistente, além dessa experiência docente, né? Mas como aluno, a experiência mais acadêmica, foi quando eu fui fazer convalidação em teologia, num curso de uma universidade, que é até ligado a uma instituição religiosa, a UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo, tinha um polo na minha cidade, era o polo semipresencial que oferecia convalidação, eu fui fazer lá em virtude disso, e quando eu comecei a assistir aquelas aulas, eu percebi que era um curso bem diferente do que eu estava acostumado, tinha uma pegada acadêmica, tinha uma teologia mais científica, não era uma teologia apologética, embora por ser metodista tinha uma disciplina chamada teologia wesleyana, ligada ao Wesley, fundador no metodismo, mas os professores já com qualificação teológica, com mestrado, com doutorado em teologia, em ciência da religião, fui apresentado de uma maneira diferente para a questão ecumênica, que é uma coisa que eu lamento muito, por não ter começado antes a pensar nessas questões que são tão enriquecedoras, né? Enfim, e ali foi um contato, embora rápido, né? Foi um curso apenas de um ano, mas que lançou sementes da teologia acadêmica, não confessional, em mim, muito importante, e logo depois, né? Alguns aninhos depois, eu fui estudar para o mestrado em teologia sistemática, na PUC do Rio de Janeiro. Eu vou deixar essa história para um outro episódio, né? Se você se interessa, eu vou combinar com você o seguinte, eu vou gravar mais um vídeo sobre formação teológica, contando a minha trajetória na pós-graduação e na formação além da teologia, tá? Eu tenho uma outra formação além da área de teologia, posso falar sobre isso com vocês, e também falar com vocês sobre a minha trajetória na pós-graduação estricto-sensos, mestrado, doutorado, e, aliás, enquanto eu faço, estreio esse vídeo e vou fazer o outro vídeo, eu vou deixar aqui os comentários à sua disposição para você me fazer perguntas sobre carreira teológica, formação teológica, ensino superior na área de teologia, a teologia enquanto profissão, etc. Se você quiser, nesse interim de tempo aí, usar esse espaço para enviar as suas perguntas, faça isso que eu aproveito em outros vídeos também para incluir e responder a essas perguntas, tá bom? Mas o que eu, antes de encerrar esse vídeo, também queria lhe dizer que, a partir de 2012 para 2013, eu ingressei na PUC do Rio de Janeiro, que é uma das mais importantes instituições de ensino da América Latina, a área de teologia também muito importante, muito respeitada, né? É uma instituição católica, evidentemente, e ali, sim, eu tive uma descoberta teológica com muita profundidade, conheci não só pessoas inspiradoras no programa de pós-graduação de teologia da PUC do Rio, mas também uma teologia com muita consistência, com muita abrangência, e essa foi uma experiência teológica também muito importante, muito enriquecedora para a minha trajetória, e depois, também, unido a isso, teve a minha trajetória profissional, não só mais trabalhando com seminários confeccionais, mas com instituições não confeccionais de teologia, com teologia acadêmica, que foi bem legal também, e isso faz todo sentido aí na minha trajetória teológica. Bom, então, aproveito para lhe dar essas dicas aí, você que está começando, né? Procure estudar em instituições com qualidade, instituições não confeccionais, não apologéticas, mas que trabalham a teologia de uma maneira séria, consistente, aprofundada, e de uma maneira científica. Você vai aprender muito mais fazendo dessa maneira, e vai aprender muito mais teologia, e muito mais outras áreas das humanidades, que dialogam com esse campo da teologia, que é tão diverso, tão vasto, e tão enriquecedor também, né? Enfim, em breve eu volto para dar continuidade a esses vídeos sobre formação teológica. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, faça isso, ative as notificações, porque assim, quando estrear, você não perde nada. E você também pode aprofundar a sua caminhada teológica estudando com a gente. É só clicar ali no Seja Membro, tem curso específico na área de Novo Testamento, tem um curso livre de teologia, com professores com doutorado, com formação acadêmica, é um curso não confessional, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, pagando bem pouquinho. Clica ali, dá uma olhada, e em breve a gente volta para tomar mais um café com teologia.